Olá, meu Deus! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, gente, seguinte No vídeo de hoje eu vou cortar o meu cabelo Tá bom, ok, ok Vocês não precisam ficar, né, apavoradas Porque eu só vou dar... Na verdade, eu só vou... É porque meu cabelo tá tão grande Tá, tipo, lá na cintura que não tá dando nem pra aparecer aqui Mas é o seguinte Vou ir ajeitando aqui o meu cabelo Enquanto eu vou falando com vocês Faz mais ou menos uns dois anos que eu não corto meu cabelo Quem me acompanha aqui sabe Que desde que eu comecei a sair do loiro Eu meio que, tipo, tozei meu cabelo aqui E depois eu fui saindo do loiro Gente, é só procurar vídeos aqui no canal, tá, que tem Eu tenho os vídeos aqui do Projeto Rapunzel também Que são... Já tem até playlist, né, do Projeto Rapunzel Que são vários vídeos Onde eu mostro, é... Onde eu indico e mostro Produtinhos que deram certo com o meu cabelo É... Receitinhas caseiras pra ajudar A auxiliar no crescimento capilar E aí, o que que acontece? Eu vou deixar até uma foto aqui pra vocês Meu cabelo tá bem... Bem grande mesmo Tá tipo assim... Chegou lá no revo da bunda Enfim, vou deixar foto aí pra vocês Só que o meu cabelo, ele ainda tá com umas pontinhas do loiro Ele tá bem saudável Se você olhar assim, ó Você não vê nada Mas esses dias eu olhando Meu cabelo tava com umas pontinhas duplas e tudo mais E o que acontece? Por mais que, né, eu esteja com esse cabelão Blá, blá, blá Meu cabelo ainda tem... Tipo assim, lá no finalzinho Ainda tem umas... Ainda tem uns resíduzinhos do loiro e tudo mais Então, esses dias eu pensando E como já fazem dois anos Acho que dois anos, gente Por aí Que eu não corto realmente Meu cabelo sempre mantido Cuidei do meu cabelo Eu decidi parar as pontinhas, entendeu? Por quê? Porque aí acaba também Quando eu passo chapinha Que aí fica o meu cabelo bem chapadão Não mostra tanto Mas quando eu não tô Dá pra ver mais ou menos Naquelas pontinhas ainda Um pouquinho mais falhadas E o que acontece também Na verdade não há nem tanto por isso Porque com isso eu consigo recuperar com... Né, receitinhas caseiras e tudo mais Amenizar pelo menos Diminuir Porém, o que que acontece? Né? O álcool está fazendo coisa aí A minha rain light Por finalzinho eu tenho que chamar Porém, o meu cabelo ele tá muito em ver Né? Tem umas partes menores aqui Até chegar E eu quero deixar o meu cabelo O mais reto possível Só que pra isso Eu não vou pegar Eu vou tosar tudo Entendeu? Óbvio que não Mas eu quero deixar E com certeza agora Cortando o que eu vou cortar Eu não vou conseguir Tipo assim Não vou conseguir deixar ele retão Mas eu já vou diminuindo E vou deixando ele mais em U Dá pra vocês entenderem? Ele mais em U Do que em V Em V fica muito assim Sabe? Enfim O meu cabelo tá em V Né? Hoje em dia Ele tá em V Que ele fica com aquela ponta maior E um cabelo em U Ele não tem tanto essa ponta Ele vai mais acompanhando E no final ele vai dando aquela Redultantinha Mais assim pra baixo Enfim Se eu achar um cabelo em U Aí eu mostro pra vocês mais ou menos Como que é Tá? Em V tem o meu como exemplo Mas é o seguinte Pra você que tá aí Meu Deus Pra que essa garota tá filmando Se ela só vai arrancar as pontinhas e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço É... Porque eu corto meu cabelo mesmo Eu corto a minha mãe Esses dias eu cortei o cabelo da minha mãe E eu postei Lá no Insta Stories Mas gente O que surgiu de gente Tipo assim E eu ainda coloquei Cabelo da minha mãe Mas o que surgiu de gente Tipo assim Louca, louca, louca Você cortou o cabelo Mano Não tem, não tem Não tem explicação Tipo assim Todo mundo ficou louco Entendeu? Só que eu falei Gente Quando eu for cortar o cabelo Eu vou cortar de mãozinha logo Não sou obrigada Não sou obrigada Mas eu vou mantendo o cabelo assim Acredito que por um tempo Tá? Então eu vou agora tentar mudar aqui Pra ver Pra vocês conseguirem ver melhor Porque o cabelo tá muito grande Não tá dando muito... Tá cabelo nem aqui Entendeu? Calma lá Aê Gente, se vocês perceberem Ó Meu cabelo tá muito Tipo na cintura Muito mesmo E ó Aqui Não sei se tá dando pra vocês verem Mas enfim Tá, né? Aqui no bumbum Tá muito no bumbum Pra você que tá se perguntando assim Gente, olha só Eu tô gravando esse vídeo Porque acreditem ou não Tem muitas pessoas Que pedem pra ver Andresa Quando você for Se você for cortar Quando eles me perguntam Eu recebo muitas perguntas assim Quando é? Se você cortar o cabelo Mostra se você Você já cortou o cabelo Depois desse tempo Faz quanto tempo que você não corta Então Eu quis aproveitar Deixa desse vídeo Pra poder Esclarecer algumas coisas, tá? E aí o que que eu vou fazer? Nossa, eu tô muito ridícula Mas enfim Eu vou fazer um rabo aqui, ó Eu tô muito fé Jesus Que isso Tá vendo? Eu vou fazer um rabo Aqui E não adianta Mesmo as vezes Quando você tira uma pontinha Pra seu cabelo Ficar mais cheio E dar um arzinho de saúde E aí, ó O que eu vou fazer? Eu vou ir seguindo aqui Vou separar, ó Vou tirar a coisa Vou tirar isso aqui, ó Tá dando? Aí, tá vendo? Eu puxei E vocês percebem que tem mais cabelo Mas esse daqui eu não vou mexer Eu vou mexer mesmo nesse daqui, ó Tá bom pra ver? E aí a minha tesoura Eu comprei essa tesourinha aqui, ó Ela é mais fininha Tipo assim Mas ela até que foi barata, entendeu? Eu pedi lá no... Eu não sei onde eu comprei, não Acho que foi alguma loja de cosméticos E eu pedi, tipo Ah, eu quero uma tesoura barata Pra cortar cabelo Porque não sou minha filha Porque eu tenho as tesouras muito caras Mas tem até que foi baratinha E aí, ó Vou separar aqui E vou cortar Esse pedacinho aqui, ó Peraí, dá uma boazinha no coração, né? Foi Ai, merda Eu cortei mais que não era Pronto Ó Bem Ai, gente Parece que eu cortei muito Cruzes Por favor Eu sei que não cortei muito Ai, mas cortei um pedaço assim, ó Mas não dá aquela impressão, gente Mas, ó Já dá até um ar mais De saúde, realmente Menino do céu Ai, Jesus Agora eu vou te chorar aqui, ó Nossa Não Gente, sério Dá uma diferença Dá uma diferença Sinceramente Parece que o teu cabelo, sei lá Tá até mais cheio, tá vendo? Parece que as pontas Estão mais cheias Estão mais cheias Vamos ver se eu consigo E mostrar Alguma coisa aí de trás Tá vendo, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Enfim, eu não sei se deu aí pra perceber Entendeu? Mas, ó Já fica com um aspecto até mais bonito Sabe? Nossa E parece que tá mais cheio Sei lá É porque quanto mais ponta, né Acaba afinando o couve Nossa Ai, Deus Gente, é sério Por favor Quem tem apego ao cabelo Mas é porque, tipo assim Eu sou muito assim Quando eu corto Eu quero cortar Entendeu? Eu quero meter a tesoura Por isso que eu falei Gente, a hora que eu for realmente cortar Vocês vão ver um treze aqui, ó Ali eu não digo aqui De Joãozinho, amor O que vocês estão pensando Eu vou cortar, tipo Não Eu já cortei aqui Eu quero mais Eu vou comer Joãozinho Vou ficar só com aquela franginha assim, entendeu? Só pra dar o balanço Porque eu sou dessas Mas, deu certo, gente É isso aí Olha, eu tirei mais de dois dedos, tá? Mais de dois dedos de cabelo É, tipo Dois dedos, quase três Se fosse um dedo bem fino Bom, gente Então, vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido, tá? Porque às vezes as pessoas Chegam de De paraquedas aqui no meu canal Entendeu? Não tá entendendo do babado Vai ficar Ai, ele não corta coisa e nada Todo esse drama é pra nada Não sei o que Mas não sabe o contexto do negócio, entendeu? Não acompanha aqui Não sabe como que é o babado Como que estão acontecendo as coisas, entendeu? Então Esse vídeo É especialmente para as minhas leitoras Que me pedem Que me perguntam Andresa Quanto tempo que você não corta o cabelo? Eu recebo Um trilhão De mensagens a respeito Um trilhão É sério Mas Eu recebo Muitas 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 Mensagens Me perguntando Andresa Há quanto tempo que você não corta o seu cabelo? E eu falo Gente, eu não tenho certeza Eu acho que são praticamente dois anos Que se eu não me engano A última vez que eu cortei meu cabelo Que eu tosei mesmo Foi quando eu fiz Foi o corte em 2016 Se eu não me engano Que foi quando eu Tipo Gente, sério Aqui atrás então Eu tava aqui Não tinha condição de fazer rabo Nada Porque eu tava bem tosadinho mesmo E eu deixei tipo com uma pontinha aqui Mais assim Pra frente Então Faz já Eu Assim Até onde a cachola Que lembra Dois anos que eu não corto meu cabelo Tipo Que eu não metia a mão Tipo Nada 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 Entendeu? Porém É aquilo que eu comentei com vocês Agora eu acredito que eu já tenha tirado Bastante Que só faltava um pouquinho de louro Realmente no meu cabelo Andresa Você vai fazer isso frequentemente? Não É só se eu Até mais ou menos Eu tipo assim Eu ia deixando meu cabelo Mais reto possível Eu quero deixar meu cabelo O mais reto possível Tô tentando Foi tentando Aos poucos Deixar ele mais assim Nu Né? Nu Ele tá em ver Enfim É isso Então eu preparei esse vídeo Realmente pras minhas leitoras queridas Que me pedem muito E que me pedem também Pra quando eu for se cortar E tudo mais E isso gente É uma dica Pra você que quer cortar o seu cabelo sozinho Quer tirar pelo menos as pontinhas E né? E é assim que eu faço Gente Ó E eu vou falar Eu já cortei meu cabelo Tipo Eu corto meu cabelo Sozinha mesmo Até quando eu vou fazer cortes muito radicais Eu já tenho vídeo no canal Enfim Mostrando mais ou menos Como que eu corto Mas olha Pelo amor de Deus Não me venha ninguém aqui Não me venha Pelo amor de Jesus Se você não tem fé Amigo em você Vá ao cabeleireiro Vá alguém Peça ajuda Os universitários Porque ó Uma vez que você corta Se você corta errado Você vai cortando 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 Quando tu vê meu filho Tu já vai ter o cabelo de Joãozinho mesmo Entendeu? Bom gente Então é o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau